Olá, tudo bem? Eu sou a Karin e bem-vindo ao Brasil Papo de Channel. Hoje eu estou aqui no restaurante Consulado Mineiro e vou apresentar para vocês um pouco da culinária regional aqui de São Paulo e Minas Gerais. Vamos lá? O Consulado é um restaurante que está em São Paulo há 30 anos. Gente, é muita história. É super gostoso, foi eleito o melhor restaurante mineiro em São Paulo e tem um monte de comida incrível. Tudo com gostinho de fazenda, com comida de mãe, sabe? Bem temperadinho, pratos bem fartos, para não faltar nada, acompanhando uma boa cerveja gelada, que é uma delícia. O que eu pedi hoje foi o Mix do Consulado. Ele é um prato que vem várias versões de coisas daqui. Vem um pouco de pernil, torresmo, totu de feijão. O pernil que é curtido na gordura, como se fazia antigamente nas fazendas. Então acho que vocês vão gostar também. Fica a minha dica. Chegou o delicioso. O Mix do Consulado vem de tudo um pouco. Aqui a gente tem o putu de feijão, que é um feijão feito com farinha para ficar mais encorpado, bem gostoso. Uma couve refogada, farofa de milho, bem temperadinha com cebolinha, a pimenta da casa, que é de muquê, arroz branco e o mix de carnes. Aqui tem o pernil, a costelinha, linguiça e o torresmo. Gente, cata a crocância disso. Hum, faz até barulhinho. Muito bom. Tem o arrozinho branco. Feijãozinho tutu com linguiça e ovo, que não pode faltar. Esse veio caprichado, viu? Pedir para uma pessoa, só que eu acho que servem umas três aqui, facilmente. Aqui não se come pouco. Acho que em Minas também não deve se comer pouco, porque não tem prato pequeno. Uma couve refogadinha no ponto, ó. Feresquinha, verdinha, crocante. E aqui, um garfo estrela, né? Linguiçinha. Uma costela. Muito resminho, crocante, maravilhoso, que vocês já viram que é crocante de verdade. Mostra um aqui para a lente. Um crocante? Sim. E o lombinho. O lombinho fica curtido na própria gordura, para ficar mais macio e para conservar. Antigamente eles usavam assim na fazenda, e é assim que eles servem aqui também. Farofinha de milho. E... Essa só tem aqui, hein? Pimentinha mineira, raiz, nada de Nutella. Ó. Maravilhosa. Tem que ter coragem. Não é só fome, não. Vamos lá? Hum... Muito bom. O feijão, ele é cremosinho, sabe? Fica mais molinho, com um pouco de farinha. Super combina, porque as outras carnes são mais crocantes e mais sequinhas. Hum... Vou tirar uma foto do prato, porque... Olha isso. Vocês não estão entendendo. É limbo. Só coisa boa. Tudo feito assim, a perfeição. Lingüicinha. Perfeito. Nossa, a melhor língua da minha vida. Vocês não têm ideia. Ela é bem tenra por dentro, sabe? Fica sequinha fora, mas não é uma carne, ó. Bem molhadinha, gostosa. Com feijãozinho. Comida de Minas, assim, ó. De respeito. Hum... A costelinha. Sabe como é que a gente come aqui? Com limão. Então, temperadinha nela no prato. Sério. Maravilhoso. E eu posso dizer sem dúvida que é a melhor costelinha que eu já comi. A linguiça tá demais. Hum... E o tutu é imperdível. E tem outras opções também. Carnes mais leves, tem frango. Tem outras coisinhas diferentes, mas imperdível é o tutu. Tem que ter. Esse tutu de feijão só que vai ter desse jeito. Um gostinho de Minas, com a pimenta. Meu, comam, por favor. Quando vierem a São Paulo, passem no Consulado Mineiro. E é muito bom. De sobremesa, eu pedi pra gente experimentar um doce de abóbora com coco. Bem docinho de fazenda, docinho de vó. Mas tem várias outras opções. De mamão, Romeo e Julieta, que é o clássico do interior. Mas esse é o meu favorito. Hum... Não tem erro. Convido vocês pra virem e provarem também. Uma delícia. Mas uma das gostosuras que tem sempre aqui no Consulado Mineiro. Esse vem com canela, é diferente. Bem bom. Esse foi o Consulado Mineiro. Mais um lugar que visitamos pra manter vocês informados do que desfrutar aqui na cidade de São Paulo. Please subscribe us to keep watching us.